Fala galera que tá falando, já deixa o like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo aí Hoje eu vou gravar um só 6, muito legal, hoje eu vou gravar um só 6 a minha rotina da noite Então já vai deixando muito seu like aí, inscreva no canal e compartilha E deixa a mão lá, porque tá aqui comendo aqui ó, minha cachorrinha Então tá aqui comendo a ração, os grandes né, já comendo a ração, o papai dele e a mamãe disse que a churinha já comendo a ração Mas assim, eu acho que ele não quer comer a ração, porque eu acho que ele tá com muita fome E ele sabe o que ele quer fazer? Ele quer dormir, porque ele tá cansado de brincar Eu acabei de lavar aqui a louça, pessoal, tem um gato que não quer comer a ração, só sei porquê Pessoal, tem que separar aqui um gato, porque eu vou mostrar aqui pra vocês Sabe esse gato aqui ó, é, isso, é, não, essa gata aqui branca, ela bate nesse daqui Então eu tenho que separar esse aqui, bichinhozinho, eu não começo a me pegar aqui Tem que pegar a ração desse gato aqui pra na outra maselha, porque eu acho que eu tenho medo dessa gata branca assim Porque eu já peguei várias vezes os gatos pegando com a de ração, assim, essa gata aqui é muito pequim ciumento com a de ração Então eu peguei aqui, separar ele e também eu já lavei a louça, porquê Ele limpeu o fogão, só deixei essa panela aqui, porque eu acho que é de comida, basicamente, porquê eu deixei Pessoal, vou arrumar meu cabelo, mal como dá o meu cabelo, porquê Cadê a escola? Ah, tá ali a escola Vou arrumar meu cabelo assim, ó, porque eu peguei esse aqui, ó, o meu cabelo, tá, tudo balançado Ai, quando, ai, não são vocês aí, paladinhos, hein, ai, pessoal, quando eu tô arrumando aqui na piscina, né Eu vou ir aqui na piscina, hoje, onde tem hoje, tô arrumando meu cabelo, tá aqui molhando o cabelo Mas, tá, tá amarrado aí, gente, ó, aqui na piscina Eu vou tá passando o vídeo pra vocês, eu tô pulando, tá aqui, aí no ladinho, ah, eu vou lá na piscina Eu ia comenta ali, gente, não, eu vou aqui Pronto Só, eu vou arrumar ele, assim, me desculpa Eu vou arrumar ele, assim, e, pô, isso, eu vou arrumar ele, assim, eu vou deixar ele assim, assim Pessoal, vocês ganham, como é isso que eu fiz com o cabelo amarrado ou solto? Pensa em mim Pensa em mim Pensa em mim Pensa em mim Acho que eu vou deixar meu cabelo assim, solto Pra gravar esse vídeo aqui pra vocês, assim, pra ficar bonito, pensa em mim Pensa em mim O Instagram dos meus cachorrinhos vai tá aparecendo aqui no lad, aqui, aqui em cima Então vai lá e segue o nosso lá, pensa em mim O Instagram do meu e também dos meus cachorrinhos Os cachorrinhos Esses dois cachorrinhos aqui E também, cadê? É E aquele link que tá aqui nos meus cachorrinhos falando Não quer comer a ração, mas comi Mas é isso É isso E esse bichinho, então é isso Eu não sei o que eu vou fazer, bichinho, eu acho que eu vou jogar um pouquinho aqui no celular da minha mãe Porque eu tô gravando um vídeo com o meu celular Eu acho que o mundo, ela é Eu acho que o mundo está descarregado, se você não me engano Ou não Mas é Eu vou ter que ir lá pro quarto Eu acho que eu vou pegar um celular da minha mãe Você vai ver Você pega aqui Aqui E aqui o celular da minha mãe Eu já tô com aqui Você vê que Tem nada pra fazer Eu vou laver a louça A casa já tá tudo arrumadinha, bonitinha E aí a casa tá arrumada já Eu tenho que tirar os bolos, só essas paladinhas Só essas paladinhas aqui Tomar que eu não caio no celular Assim Agora eu vou jogar um pouquinho Acho que não é o segurado, licença, né? Batei pra me cair no celular Pessoal, olha esse vídeo aqui que eu fiz Esse quando o meu cachorro tava com melhor atenção aqui, ó Pessoal, olha esse que eu fiz Sobe essa esquina E aí, pessoal? E aí, pessoal? Eu vou deixar o cabelo solto. Então por que molhado? Porque... Então é molhado. Que é como tá meu cabelo? E aí, pessoal? Deixa eu arrumar aqui pra vocês aqui, pessoal. Aí, pessoal, o que que eu vou fazer então? Eu vou tentar mostrar o meu irmão. Peraí, pessoal, peraí, peraí. Deixa eu guardar aqui o celular aqui. Aí, aqui, ó. A televisão tá por aqui um outro. Mas é isso, pessoal. Deixa eu guardar aqui o celular aqui. Isso. E aí, pessoal? Não consegui, bisquinha. Eu acho que vai tá... Acho que tá no computador, então. Acho que ele me vê, bisquinha. Então eu não consegui dessa vez, dessa vez, dessa linha. Mas é isso. Se você tá gostando, vai deixar um like aí. Se inscreve aí no canal. Vamos ver se eu vou ficar com os meus cachorrinhos aqui. Ah, tá aqui no sofá, já. Eu vou tentar aqui com os meus cachorrinhos aqui. Tá Sky e Comandaki. Ah, e tem um cachorrinho que tá bom, pessoal. Deixa eu ver se eu vou ficar com eles aqui. Não, filho. Ah, pessoal, esse cachorro que tá bom, né? Ele fica irritado quando eu acordo ele. Ele fica no chão pra fazer carinho nele. Ele fica super irritado. É, bicho, ele bem irritado. Eu tô dormindo. O que é isso, Bicininha? Aqui, pessoal. Tá pegando o gato. Lógico que já acorda, não. Os cachorrinhos tá pegando lá o gato. Vocês sabem, não? Tô pegando o gato. O que é isso, Bicininha? Pessoal, eu vi um negócio bizarro aqui. Sabe o que aconteceu aqui? O que é isso, Mandrake? Ai, calma aí, calma aí. Eu tô vindo aqui. Pega, Mandrake. Pega. E aí, chegou o Mandrake. Pessoal, eu vi um negócio bizarro. 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 Pessoal. Pessoal. Eu vi um negócio muito bizarro, pessoal. Eu tava aqui deitado de boa ali no sofá. Quando eu vi essa cachorrinha aqui, Blanca, ela pegou o irmão dela, assim. Aí, também, tem um cachorrinho que tá querendo pegar também. Então, é isso. Esse ali. Não é isso, mas... Ele tá muito... O que você quer fazer com o teu irmão? Ai, você não viu, não, Kawani? Não é, Kawani? Não é, Kawani? Pessoal. Ela não viu não, né, Pessoal. É segredo, Kawani. Não pode ver se expõe. E é isso. Eu disse a mim. Ela não pode pegar os irmãos dela, nem os irmãos dela pode pegar ela. Pessoal, pode... É... Hoje, né? Hoje é sábado. E é dia 15, né? É... Isso tá fazendo seis meses. Vocês estão vendo, Pessoal. Pessoal, eu tô pegando aqui pra vocês aqui. Hoje, ela e os irmãozinhos dela, está fazendo seis meses. E é até um beijo. Ah, que fofinha! Que coisa gostosa! Pessoal, ela gosta muito de beijar. É a vida dela é beijar. Você gosta de beijar, né? Você gosta, né? Você gosta! Dá um beijinho então. Dá um beijinho... o beijinho então beijinho beijinho pessoal comenta aí parabéns para eles aí que aniversário o meu filho é a minha gente me diz mês e até me pôs a cor de beijar eu vocês precisam tomar o cabelo não mas é isso que eu vou amarrar o meu cabelo e olha e é isso o que aconteceu? Ai, esse cara agora tá lá de cima, uma blanca, agora não está mais com soz, né? Olha isso aqui, pessoal. É isso, vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Eu tô brincando aqui, bisquinha, então é isso. Então eu acho que é isso que é a minha rotina da noite, não tem muita coisa, mas é isso, bisquinha, então eu já fiz tudo, já desvi. Eu já lavi a louça aqui, ó, eu já lavi a louça, eu dei a ração para o gato e também para os cachorrinhos, e é isso, bisquinha. Então eu acho que eu vou deixar o bicho por aí, então bisquinha, então esse foi o bicho, o bicho já deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo aí, um beijo, um abraço e fui!